O Televerdade já mostrou diversas vezes a dificuldade da população em marcar consultas nos postos de saúde e conseguir atendimento nos prontos-socorros de Aracatuba. Os pacientes chegam a madrugar nas filas, mas na maioria das vezes, ficar horas esperando é perda de tempo. Cheguei aqui, não era seis e meia, nem seis horas, seis e seis horas. Já tem quatro pessoas na minha frente, então eu não sei se hoje eu vou conseguir uma vaga para minha filha. Já tenho 79 anos para ficar aqui em pé, esperando eles abrirem. De acordo com o Conselho Regional de Medicina, a região de Aracatuba é a segunda do estado de São Paulo com o menor número de médicos, perdendo apenas para o Vale do Ribeira, localizado na região sul do estado. Aracatuba é referência para 43 municípios, totalizando mais de 700 mil habitantes. Para suprir toda a demanda da cidade, seguindo os índices da Organização Mundial da Saúde, seriam necessários pelo menos mais 2 mil profissionais da área médica. A maior dificuldade é a carência mesmo do profissional. A região de Aracatuba não tem uma faculdade de medicina. As regiões que têm faculdade são mais supridas e profissionais. E a faculdade coloca o profissional no mercado. Nós em Aracatuba não temos problema com dentista. Nós temos uma faculdade e a faculdade coloca no mercado profissional. O Ministério da Saúde está estudando medidas para atrair mais médicos. Entre as possibilidades está a contratação de profissionais estrangeiros para atuarem na atenção básica do SUS. A Secretaria Municipal de Saúde de Aracatuba vê a iniciativa com bons olhos, desde que o processo respeite algumas condições. Ele vem para trabalhar 2, 3 anos, depende do contrato e ponto final. Se por um acaso esse profissional goste muito do país, caso de alguma brasileira, ele teria que fazer todo o processo que hoje é feito, com revalidação do diploma. A medida enfrenta a resistência da classe médica. O que a gente é contra é que se traga médicos à revelia da lei para que eles possam trabalhar no Brasil sem que eles sejam reavaliados. Isso é contra a lei e é um absurdo se isso vier a acontecer.